Oi pessoal, bem-vindos de volta meus amores e hoje eu vou ensinar a fazer uma massa para bolo gente perfeita para você fazer para bolo de aniversário, ela é super econômica porque só leva 3 ingredientes dá para acreditar gente? E fica bem fofinha, mas antes se você não foi inscrito aqui no meu canal bora clicar no botão inscreva-se aí embaixo e do ladinho tem um sininho, você tem que clicar nesse sininho para você conseguir receber as notificações. O que são as notificações gente? É sempre que eu postar um vídeo novo você vai receber aí no seu celular, no seu e-mail, tá? A notificação que eu acabei de postar então sem mais delongas, vamos começar a receitinha Então para começar a fazer essa receita vamos precisar de uma batedeira Então você vai adicionar 5 ovos e vai colocar para bater até que vire uma espuma, né? Até que ela dobre de volume Aos poucos com a batedeira ligada acrescente uma xícara de chá de açúcar e continue batendo Agora com o auxílio de um fuê, adicione 2 xícaras de chá de amido de milho aos poucos, tá gente? E misture assim delicadamente, desta forma, de cima para baixo E misture assim, tchau, tchau, tchau! Então vamos precisar, gente, de uma forma de 20 x 10 cm Vocês vivem perguntando para mim, tá, tá, mas que forma que é essa que você usa, tal? Por favor, amor, produção, né? Produção Olha as formas aqui Gente, é essa forma aqui que eu uso Pode ver que ela é um pouco mais alta Eu faço sempre os bolos aqui, aqueles bolos rechados Aqueles bolos incríveis que eu faço aqui no canal, tá? Então, gente, eu comprei ela, paguei super baratinho Comprei lá no Mercado Livre, tá? Não é propaganda, ninguém tá botando pra falar Mercado Livre Mas é isso aí, tá, meus amores? Pra quem perguntou, é essa daqui que eu uso E é só despejar, então, a massa Na forma untada com manteiga e farinha E agora, meus amores, é só levar ela no forno pré-aquecido A 180 graus Por mais ou menos aí, uns 45 minutinhos E agora que vocês já aprenderam a fazer essa massa de bolo, gente Eu tenho vários outros bolos que eu ensinei aqui no canal Que dá pra você usar essa massa E os recheios dos outros bolos pra fazer, gente Um bolo delicioso de aniversário Perfeito, não? Então, clica aqui no cards E vai direto lá pras receitinhas Pra você ver como rechear esse bolo delicioso Perfeito? Desenforme o bolo morno E passa, assim, gente, uma faquinha nas laterais Dessa forma E é só virar no prato E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto